AAAAAAAA Cara! É muito legal, sabia? Sou seu fã, cara. Nossa, aí. O Debato falou super bem de você. A gente já gosta de você, velho. Verdade, verdade. Super fã aqui. Super adoro você, tá? Ó, achei... Achei outra base ali, ó. Se liga naquela base. Caraca. Caralho, velho. Aqui não vai ser bom dia de construir, não. Cadê vocês, gente? Eu tô pegando pedra aqui. Tô ouvindo barulho aí? Não. Tô subindo, tô subindo. Sobe aqui. Então vamos montar a base ali pra trás. Vamos dar uma descansa. O Debato, acha a minha casa, pô. Cadê o...? Eu tinha ontem 65k de sufuro. Só que já foi tudo. Caralho. Cavaco, vem pra cá, ó. Pra cá onde? Ah, achei vocês. Claro, viado. Ali embaixo ali. Cadê o Debato? Você viu a base que tá ali embaixo, Debato? Ainda não vi, não. Ali pra cima ali já tem outra base. Olha ali pra baixo ali. Tem uma base gigante ali. Ah, tem outra lá em cima, cara. Lá em cima não. Ó o airdrop. Ó, tem uma grandona aqui embaixo, tem outra lá em cima. O airdrop tá vindo ali. Vamos ficar perto pra ver onde ele vai cair. Vamos ver. Vai, gosta airdrop. Vai. Vai. Acho que vai vir em cima da gente. Presente. Vai, vai, vai. Viver em cima da gente, mano, vai ser boa. Porque vai vir a arma, vai vir tudo, cara. Soca, maldito. Vamos, vai. Vamos correr na direção que ele tá indo. Vamos. Bora, Cavaco. É pra correr, não vai ficar olhando pro airdrop não, porra. Léo, agora que você tá... Você catou outro airdrop. Hum. É hora de... Ai, em cima, em cima. Em cima, Cavaco. Caralho, mano. Oxi. Léo, você catou outro airdrop, já fica com ela na mão. Já põe na mão, já. Pera aí, deixa eu pegar a arma. Ah, é verdade. A gente tá pelado, Léo. Na dúvida, se vier a gente, você mata todo mundo. Ah, tá. Exatamente. Mata todo mundo. Põe na mão e tá todo mundo pelado e ficou feio, meu. Caralho, vai cair muito perto, velho. Vai, tá pertinho, porra. O Tebato já tá lá de baixo, já. Ô, japonês rápido da porra. Aqui é ligado. Eu vou matar o Tebato, não vou matar o Zup, não. É, o Tebato Sun. O Tebato tá usando o All Star, cara, porque corre demais. É, maluco. Não é H111 aqui, não? Ah, é verdade. O Kishute, porra. Usando o Kishute ainda, que é das antigas. Ô, eu lembrei, hein? Kishute era... Pô, era bom demais. Quem tinha Kishute nessa época aí era filho de rico, rapaz. Era rico, porra. Era massa demais. Porra, aquela merda. Normalmente usava Havaiana com prego. É... Caralho, caralho, caralho. Cadê você, Cavaco? Vem. Eu tô que nem um maluco aqui na direção do airdrop, velho. Vai dar ruim? Vai. Sei não, vai dar meio merda, mas a gente vai tentar. É, o caixa d'água tá armado. Nem que eu mato o Tebato pra pegar essa porra, eu vou matar o japonês. Exatamente. Segundo airdrop do dia, hein. É, ué, já peguei um. Mano, moleque. Moleque, eu vou me esconder aqui na pedra aqui. Eu tô embaixo do airdrop. Eu também tô... Você tá naquela pedra, nessa pedra aqui, é... Eu tô na ponta da pedra em cima aqui, ó. Bem embaixo do airdrop também. Tô dando uma olhada de cima pra ver se não vem ninguém aqui, ó. Nessa volta. Tô olhando em direção do... Tem um viadinho aqui embaixo, correndo. Um viado... Um viado... Um viado bicho. Um viado bicho. Ah, tá. Tem um bicho? Vai, demônio. Cai logo. Atira nele pra quebrar o paraquedas dele lá, ô Léo. Não dá, não dá não, né? Ótimo. Não dá não. Se desce... É, muito devagar essas porras. Bora, 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 bora. Só esperar descer, filho. Aí, eu vi o Tebato... Ixi, e agora? Será que é o Tebato que eu vi lá embaixo? Eu tô na... Não, eu tô na pedra. Eu tô na pedra também. Eu tô lá em cima da pedra. Lá embaixo, perto do airdrop, sou eu. Ih, cara, meu jogo... Eu tô no alto. Meu jogo travou. Como assim, nego? Aí, voltou normal. Caralho! Deu uma lagada aqui agora no jogo monstro. Eu tô aqui embaixo, na pedra de baixo. Eu tô na pedra de cima, olhando pra ele e por enquanto tá tudo tranquilo. É, tá tranquilo aqui também. É, por enquanto tá tranquilo. Ah, eu tô vendo você. É o Léo? É o Léo, é. Caixa da... Nossa, ainda bem que você tá no capacete, mano. Dá pra ver de longe, né, velho? De longe, velho. Puta que pariu, velho. Cabeça azul aí. Para com isso. Caraca, mano. Tô subindo agora, hein. Sou eu que tô subindo. Enquanto isso, eu tô pegando uma pedra aqui que eu achei e sabe como é que é, né? Eu tô viciado em pedra, então... Tem uma pedra de sufro bem aqui embaixo também. Ó. A pedra de sufro, ela é amarela, né? É. É amarelado. Então continua a mesma coisa. Vamos, filho. Desce, mano. Funcionando o Léo agora, hein. Vamos que tá armado. Ah, filho. Pode deixar que aqui nós mata geral. Passar o Serol. Cadê? Caiu o airdrop já? Não, tá aqui em cima. Não, tá descendo, né? Caralho, velho. Tá em cima da gente aqui, mano. Tá muito lento, né, o airdrop. Lento? É. Lento é o Léo correndo. Por causa do tamanho da cabeça, né? Exatamente. Por por vai, a cabeça fica, tá ligado? É. Aí, Léo. Chegou, hein. Chegou, hein. Tô escondido na moita aqui, hein. Aí, quando vai ver, só tem merda dentro. Nada, vai vir a arma. Tomara, né? Tá na M92, né? Desce lá, Cavaco e Tebato pra pegar já, Ben. Aí, Tebato, Tebato. Não, sai fora, Tebato. Sai fora daqui. Não, deixa, deixa, deixa pro Cavacão. Vai, vai, rosca na árvore. Puta, deixa a pessoa se rosca na árvore, fica lá em cima, cara. Olha, Léo, se liga, eu vou roubar do Cavaco, velho. Não, sai fora, Tebato. Vai embora, mano. Ah, sai daí, mano. Ah, ele pegou tudo, Léo! Caralho, que filha da mãe, mano. Eu não consegui nem clicar. Pera aí, deixa eu pegar essa pedra. Veio arma, pode me dar arma aí, que você tem arma já. Veio arma, capacete, ó. Ó, Cavacão. Me dá. Puta, aqui vai escorregar, mano. Pera aí, vamos lá pra baixo, que vai escorregar as pedras. Deixa eu terminar de pegar essa pedra aqui. Tem mais pedra aqui. Tebato é mal trombadinha, nego. É, é um bichão. Novidade, me conta uma novidade. E ele cantou a bola antes, hein? Ele falou, ó, vou roubar o bagulho do Cavaco. Caralho, moleque, ele pulou lá de cima, que nem um ninja, tá ligado? Denuncia que eu dou um banho, denuncia que eu banho. Ah, é? Tá denunciado já, então. Vou falar mal desse servidor aqui, viu? Cadê? Me dá minhas armas. Não, ali é o Léo. Aqui, ó. Eita, 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 eita. Puta, meu inventário tá cheio, pera aí. Não, agora como que o Tebato pegou esse primeiro que você, rápido desse jeito, eu não entendo, velho. Vai no meu canal e vê. Vai no meu canal e vê. O cara é ninja. Cadê isso aqui? Eu ponho aonde? Se for pedra, essas coisas, dá pra mim, que eu seguro pra você. Aí depois eu te devolvo. Segurão. Como é que eu ponho? Ah, tá, entendi. Entendi. Armadura. Esse aqui. As armadura é muito escrota, velho. É de madeira, né? Ah, mas eu não consigo pôr a máscara, porque eu ocupei todos os slots. Ah, mas você pode pôr direto na cabeça. Ah, é? É. Não, aí ele dropou lá. Ah, se ocupou tudo. Tira a luva. Tira a luva que é luva danada. Tirei a luva. Aqui. A luva eu não quero. O que que é isso aqui? Bala de pistola. Camiseta manga longa. Ô caralho. Última moda de Paris. Camiseta manga longa? É. Tem que deixar com a lua, pra não dar calo na mão. É verdade, eu concordo com você. É. A pessoa ficar farmando a mão maciazinha, né? O dia inteiro com picareta aí, né? Vai dar calo na mão, né? Ô caralho. Ah, eu não quero essa camiseta do caralho, não. Ah, deixa aí. Bora, bora. Bora, bora. Vamos fazer a base. Aí, Léo. Tenho arma também agora, seu otário. Ó. É igual a minha. Essa arma é uma bosta, mas beleza. Vamos lá. Pelo menos atirar. Só hoje. No outro servidor não tem nem arma, a gente tinha. Ó a caverna ali, ó. Cadê o Tebato? O Tebato sumiu, né? Eu tô aqui no Sufur, aqui. Tô aqui no Sufur. Novidade, né? E agora onde vai achar o Japão? Ah, eu tô ouvindo. Tô ouvindo um cavalo correndo aqui. Aqui, ele tá batendo aqui, ó. É uma pedrinha aqui. Onde que vocês estão, velho? Pô, é só você ouvir o som do jogo aí que você vai ver o Tebato quebrando aqui. Ah, agora tá de jeito, dá pra ver o Tebato melhor. Eu não tô ouvindo. Ele é uma menininha mesmo, ó lá. Não tô ouvindo, cara. É, tem pepeca. Tem pepequinha aqui, ó. Léo, vamo fazer a porra da casa, Léo. Bora! Bora. Ó, tem uma base grande aqui, hein, galera. Não dá aqui, não. É, né? É, então. Tem uma base ali embaixo ali, ó. Grande, ó. E se a gente for pro... Ó, a gente pode subir um pouquinho perto dessa montanha aqui pra trás, ó. Posso dar uma sugestão? Opa, lógico. Pensam em vão pra ilha. Pra ilha? É, tem uma ilha abaixo de vocês. Aí já ficou na cara. A galera vai pra lá e dá eles. É, então. Ah, mas isso aqui é mais provisório. Depois a gente corre pro outro lugar. Uhum. Caralho, eu não... Bora, Cavaco. É parkour aqui, velho. Tem que ser parkour aí. Eu tô sem prática, caralho. Porra aí. É. Pebato já pula batendo na pedra. Bicho é o... É, o japonês é ninja, né, cara? É ninja, velho. Pebato... Todo japonês luta kung fu, caralho. E come e passa de flango. Exatamente. Pô, mas aí, esse vídeo... Esse vídeo rendeu, hein, mano? Dois airdrops... Pô! Foi, caiu rápido assim? Foi? Não, é que nós estamos demorando... Enrolando pra gravar aqui mesmo. É. É, o Leo... Não, eu não. É. Eu já tava aqui. O Tebato foi comer... Ah, é verdade. Falou que ia passar um perfume pra gravar. Não sei por quê. Porque não sai cheiro no vídeo, mas... Penteou a barba... É, o Cavaco ficou penteando a porra da barba. Entendeu? Ah, tá. Pelo tempo eu tinha de vir dois airdrops, mano. Mas beleza. Tem muita base aqui, mano. Aqui em volta. Sério? Vou alterar esse tempo aí, viu, da airdrop. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos naquelas árvores ali, ó. Naquela floresta ali na frente. Vamos fazer muqueado ali mesmo. Bora. Vamos. Vamos muquear lá dentro. Tá na moitinha. Bora. Partiu. Por que você tá correndo pelado agora, japonês? Esqueci de pôr a roupa. Peraí. O Cavaco acho que já tá com maldade, mano. Já queria... Falando em mato... Já tava procurando uma moitinha. É, uai. Adoro. Ai, que tudo. Quebrou minha picareta, mano. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tem tecido aqui. Vamos pegar essa parada. Aqui, achei também tecido aqui. Deixa eu ver que eu tenho 80. O Léo tinha achado, acho que... Umas engrenagens, não tinha achado, Léo? Eu achei, mas eu... Deixa eu ver se eu peguei. Deve ter duas. Duas? Putz. Acho que duas não vale. Deixa eu ver. Desmolta o notebook e a câmera. Dá lixo tecnológico. É verdade, Léo? É. Tem uns cinco lixos aí. A gente vai lá. Bora. Acho que aqui tá bom, ó. Nesse vale aqui, ó. Só uma dica, não faz perto de pedra. Ah, é? É, porque a galera consegue... Pular. É, pular e já vai raidando pelo segundo andar, já. Então, é mais fácil, tá ligado? Ah, tá. Vai sempre meio que longe das pedras. Ah, quando põe o armário, eles não conseguem fazer nada em volta pra invadir, né? Isso, isso mesmo. É, porque na primeira build a gente fazia isso. A gente fazia uma... Fazia onde? Aqui mesmo? É, acho que aqui é bom, hein? Um pouquinho distante dessas pedras ali, ó. Nessa parte aqui já tá bom, já aqui, ó. Tá bom. É só pra gente ter o local pra morar, né? Quem vai montar a base aí? O Léo. Não, o Léo, o Léo, o Léo. O Léo é um bom construtor. Pedra e madeira aí pra altura. Enquanto isso eu vou pegar mais pedra aqui, Léo. Beleza, só preciso... Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Tá comendo de novo? Tô, nego. Pra liberar espaço. Começou a construir aí, Léo? Tá comendo ainda. Tá comendo aqui, nego. Fazendo papel aqui pra fazer a planta de construção, né nego? Ó, tocou a musiquinha. Que que vai acontecer? Morrer. Faleceu. Musiquinha geralmente é quando tem player perto. Ah, é? É, dependendo da música. E tem isso, é? Eu não sei, tem? Puta merda, japonês. Não sei, eu... Puta merda, japonês. Eu tiro. Aí. Nem sabia disso. Léo, faz o seguinte, dá pedra pra mim, você vai construindo e eu vou passando em pedra. Tá, pera aí. Ou cavaco, faz aí. Passar em pedra? Eu não vou ficar construindo em casa dos outros, não. Constraem vocês aí. Nossa, esse japonês eu vou te falar, viu, velho? É folgado, viu? Folgado não. Só cês me dê a sulfura, aí é outro estróleo. Olha, mano. Mas é um vendido, né, velho? Faz assim, ó. Vocês dão sulfura e vai ajudar. Quando tiver acabou, cê mata e pega de volta. Até pior que é verdade, tô sem arma aqui, mano. É, então eu matava. Vou pegar aqui. E me deixava peladinho. Caralho, Léo. Para de me empurrar. Não é eu, não. Eu tô aqui fazendo uma... Eu acho que é você. Tô aqui fazendo uma construção maneira. Uma parede dessa de pedra pra derrubar são quantas C4s? Pedra são duas. Hum. E aí eu nem escuto que aí já tem experiência, viu? Demais, né? Opa. Aí, ó. Oxi. Daqui a pouco dá palestra, aí. Bom, Léo, o tanto de coisa que a gente tem aqui já vamos fazer o segundo andar. Tira um teto aí. É, é melhor vocês fazerem o segundo andar porque uma porta só aqui pra segurar aqui... É, ué. É dois segundos pra te hidar, hein? Ó, Léo, faz uma escada no meio aqui, ó. Aqui, ó. Porque aí ele... E vamos cercar ela e põe uma porta pra quem for entrar aqui ter que usar, tipo, duas, quatro... E como é que eu vou destruir essa parada, Tebato, agora? Como é que tira o teto? Ah, peraí, peraí. Faz o seguinte. Faz um armário. Vou fazer um armário aqui, ó. Vou jogar pra você colocar, ó, Léo. Vamos aí pegar aí, ó. O armário. É, só não tem espaço. Não? Pega esse aqui, ó. Peraí, eu vou colocar o armário aqui. É provisório esse armário, tá? Pega a autorização aqui, ó. Beleza. Aí, se com o martelo, você clica com o botão direito, segura e coloca... Isso. Isso. Beleza. Ah, escada, né? Pegar aqui. Depois a gente troca o armário de lugar aqui pra não... Fica tão fácil aqui o acesso. Ah, eu não consigo fazer o teto de pedra? Ele já tá. Ele já tá. A parte de dentro não fica. Ah, tá. É que eu tô olhando, tá de madeira essa porra. Volta já, rapidão. Demorou. Cadê a escada, gente? Socorro. Pra esquerda. Negócio de montar. Ué. É uma planta de construção. Você tá com um martelo. É uma planta de construção. Ah, tá. Aí você clica, é o direito, segura e puxa a pesca. Burrice, hein, Léo? Escada... Não, é burrice. Isso foi burrice. É formato de U ou L, né? O Teba tá com o notebook na mão. Em L? Isso, Léo. Agora cerca em volta dela. Ah, já... Ô, Léo. Já põe as fornalhas aqui pra queimar já. Deixa eu pegar madeira pra vocês. Pra queimar aqui a... Os metal pra gente já fazer porta, já fazer tudo já. É, ficou mais zobeiros, mas dá pra entrar. E aí? Mas dá pra entrar, é foda. Aí, ó. Ah, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Entendeu? Ô, cara. Tá. Esse armário é só pra nego não conseguir construir aqui, certo? Isso. Mas vamos transferir esse armário pra cima. Não deixa aqui embaixo, não. Dá pra pôr dois armários? Não. Já foi, já tampou, já. Aqui. Deixa aí embaixo. Não dá pra tirar essa parede? Tá. Mas aí... Tá bom, já tá tampado. Ah, deixa aqui ele, é. É, tampa tudo aqui, ó. Essa parte de baixo. Já era. Ó, Léo já acendeu a fornalha, já. Fornalha tá como, velho? Embrasada. Vou pôr o ferro aqui. Puta merda. Ih, eu fiz merda aí, ó. É, fez mesmo. Cagada. Tem que passar a baixada aí, Léo. Puta que pariu... Que treta, velho. Léo, não reclama não, Léo. Oi. Tá bom. Nossa primeira casa aqui, ó. Nosso primeiro abrigo. É, eu esqueci de pôr o teto, gente. Eu sou burro. Desculpa, tá? Eu vou colocar o teto aqui no segundo andar. Já vamos fazer o terceiro andar já, Léo. Terceiro? É, ué. Já mete uma escada aí, ó. Ela não tá construindo uma bala. Tá construindo um edifício já, né? Hã? Ela vai fazer um Empire State aqui já. Três andares, caraca. É, cara. Isso, Léo. Boa. Eu já tô passando tudo pra pedra já, ó. Eu já tô passando tudo pra pedra já, ó. Ô, droga. Acu que negócio errado aqui. Pera aí, pera aí. Você já não pôs a porra do teto, Léo? Vou pôr agora. Hã... Aqui. Vamos poder fazer a parte de cima lá. Pode ir. Aê, porra. Que aqui nós é construtor, nego. Aqui nós manja das construção. Ah, tô ligado. Tô sabendo. Aqui nós manja das construção, nego. Vai fazer um quarto andar, Léo? É que tu sabe que é, né? Não é faz. Não. A minha maior tá com inveja de você, Léo. Hein? A minha maior tá com inveja do Léo. É. Isso aqui é provisório. Hoje a noite o Tebato já vem aqui e já arregaça essa porra. Vai destruir tudo, velho. Tô só observando só. Como que... Como que tá? Como é que é onde... Onde vai vindo? Ele já tá fazendo as contas ali, ó. Aqui, ó. Ah, tanto a C4. Ah, tá. Beleza. Já tá lá separando a C4, filha da puta. Ó, Léozinho. Acho que já dá pra fazer... Ô, Cavaco. Aqui, ó. Tem ferro aqui, ó. Pega o ferro aqui no chão. Ó, tem um negócio de maneiro aqui com essa portinha. Vai fazer porta, eu acho. Caralho, eu tô com meu inventário cheio, mano. Pega lá, Léo. Pega, pega. Pega, pega. Eu faço aqui, então. Bora. Ih, o pedreiro vai começar a bater aqui. Eee, beleza! É construção aqui e aí, né? É, filho. Tá pensando o quê? Construção aqui no jogo. Aqui é como? Ô, não dá pra fazer uma porta deslocada para quando for subir não dar esse bug de... Apesar que tinha que fazer a escada alinhada ali, né, com a entrada da porta. Então, nada a ver. Não, dá pra fazer porta de dupla. Ahn... Aí o Léo tem que colocar aquela, aquela, aquele baratinho de porta dupla, esqueci o nome, aqui ó, estrutura de parede, para vários blocos, de anexar vários blocos, é, parece um arco aqui ó, do lado esquerdo e embaixo, na planta de construção. É porque aqui ó, aqui deu merda ó, como é que eu removo? Pega o X? Hã? Aí, eita porra Léo. Ó, tem uma parede ali de tete, aqui atrás ó. É verdade. Já quebra logo, vem. Ah, agora fodeu. O que? Agora tá caindo pedaço ainda no meu telhado aqui agora. Eita porra. Ó, fiz um aqui ó, Léo, transforma em pedra aqui ó. Transformei já. Aí a gente tem que fazer a porta dupla de metal, deixa eu ver se consigo fazer aqui. Certo. Falta metal, deixa eu ir lá pegar mais metal. Deixa eu ver, acho que eu coloquei, todos que eu tinha aqui eu coloquei lá para queimar, né? Ah, tá. Eu coloquei mais aqui também. Coloquei quase 10k aqui também. É. Ah, e construção na casa do cavaco e construção aqui no Rust, nego. Aqui nós é como? Tudo construtor. Acho que aqui também, né? Será que essa parte de cima vai fazer também ou não? Ó, coloquei a porta aí. Agora vocês tem que colocar a senha nas portas aí. Fala uma senha aí. Ah! Então! Então vai ficar para o próximo vídeo isso aí, né? Porque eu não vou mostrar isso aqui... É, em vídeo, né? Em vídeo, né? É. Peraí. Deixa eu fazer aqui outra parede aqui. E fazer mais uma aqui. Barraquinho ficou como? Ficou maneiro, né, Léo? Maneiro o negócio. Então tá, então. Eu gostei. Bem maneiro. Bem maneiro. Deixa eu ver como é que ficou aqui em cima. Ah, isso aqui eu já vou tirar de novo, ó. Isso aqui que eu coloquei aqui eu não gostei. Tá, agora sim! Boa, boa. Agora sim. Ficou de boa, né? Passa uma pedra aqui pra mim, Léo, prazer, por favor. É o cavaco, eu não tenho pedra. Ah, tá tudo cavaco. Eu passo, eu passo. Adonde? Eu tô indo aí. Aqui, ó. Pronto. Vou fazer mais uma porta aqui. Ah, tá. Você colocou aquelas portas no gigante. Ah, beleza. Maneiro. Maneiro. Aí você vai pôr mais uma aqui. Vou pôr mais uma porta aqui. Mais um coach. Boa. Aí, caralho. Aí sim, põe mais uma aqui. Dá pra pôr mais uma aqui? Deixa eu ver, peraí. Eu vou precisar de mais... Peraí. Mais um pouquinho de ferro aqui, derretei. Eu já faço, já. Eu acho que dá sim, nego, aqui. Aí dá, dá. Cadê? Aqui, nessa aqui. Nessa outra escada. Nossa, não tô enxergando. É pra baixo mesmo. Não tô enxergando porra nenhuma. Sério? Tá muito escuro. Deixa eu passar pra pedra. Aí. Show. Aê, caralho. Aê. Balando do céu. Olha como é que ficou isso. Ficou muito foda, velho. Hã? E dá pra pôr mais uma aqui em cima, hein? Ih, mas ainda tô agarrando pra subir. É, tem que abaixar. Tem que dar uma abaixadinha. Dá uma abaixadinha aí, velho. É. Não, mas aqui não é que tira. Eu já tenho um portão ali. Você acha que você tem mais uma aqui? É, dá pra pôr mais uma aqui, se quiser. Um portão desses são quantas C4? Uma só. Esse portão é uma só? É, essa porta de fé é uma só. O que você precisa fazer pra ser mais resistente tem que ser aquela de metal de alta qualidade. Mas vai madeira, pedra, vai muita coisa. Vai engrenagem. Aí vocês vão precisar farmar engrenagem, madeira, mais pedra e um monte de coisa aí. Entendi. Cara, fazer uma tocha aqui. O Tebato deve tá raidando. Olha lá, a galera já reconhece, tá vendo? É, tá vendo? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de passar lá no canal dos meus amiguinhos. Tebato, chega aí. E se inscreve. E fala assim, ó, vim pelo careca safado. O que vocês acham? Hã? Beleza? Deixa o like aí, é nóis. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. E foi!